Criminosos explodiram nesta segunda-feira um banco em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O curioso é que a agência fica em frente a uma cabine da Polícia Militar. A agência da Caixa Econômica Federal ficou praticamente destruída. Dentro do banco, tudo revirado e entulho para todos os lados, depois da explosão de criminosos que queriam roubar o dinheiro dos caixas eletrônicos. O banco fica na Avenida Jornalista Moacir Padilha, no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O impacto foi tão grande que a farmácia que fica do outro lado da rua também foi atingida. Depois que os bandidos explodiram o caixa, houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido e nenhum bandido foi preso. Essa é a segunda vez que criminosos fortemente armados explodem essa agência da Caixa Econômica Federal aqui em Caxias em pouco mais de cinco meses. Tudo isso em frente a uma cabine da Polícia Militar. Nem isso impediu a ação dos bandidos. Tem uns quatro meses, cinco meses que explodiram isso daí. Fizeram a obra rápida aí para atender o pessoal, por causa de negócios de auxílio emergencial, né? Mas agora, de novo, mais uma vez, está arriscado a gente não ter mais agência aqui agora por causa disso. A Polícia Federal foi acionada pela Polícia Militar. Já a Polícia Civil fez uma perícia na agência. Enquanto isso, quem precisa do banco para sacar o auxílio emergencial ou resolver problemas relacionados à conta na agência precisa ir a outro lugar.